Essa presença é de merda e marquinhos ao vivo Minha sopra 2, um restaurante chique E um chileno na entrada do C20 Toda cheirosa, tudo até penteado A tom vermelho, me metido colado Ela passou a noite sorrindo, falou que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível e foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engajada aqui, aquele tchau Um beijo pra dois, um restaurante chique E um chileno na entrada do C20 Toda cheirosa, tudo até penteado Um batom vermelho, me metido colado Ela passou a noite sorrindo, falou que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível e foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engajada aqui, aquele tchau A nova parte 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 Eu ainda não digeri esse final Obrigado.